Galera, aqui na região que vem para Montemor, centro de Montemor, Pará, SP101, região de Hortolândia, Paré, um desses matos aqui, KM para trás, São Paulo, Americana, tudo pessoal, Sindaiatuba, estamos aí na atividade, estou sozinho e a meta hoje aí é 100KM, tenta bater aí no estravo aí 100KM, 100KM aí, eu e minha pequena e Deus, a companhia de Deus, tirando os bons amigos, primeira companhia, a melhor de todas é Deus aí, agradecer a Ele por tudo, Deus é bom o tempo todo e é justo também, é amor e justiça, e o tempo hoje está bom, tem horas que vem carregadas, após as nuvens tem o céu aberto aí, sobre mim, centro de Montemor é lá, onde está aqui os prédios, aquele prédio né, aquela região lá é o centro, tem o único prédio lá, se for ver, olha lá, está Hortolândia, Sumaré, Americana, Santa Bárbara, ali as rostas para cá em Indaiatuba, é, região sentido, é, região sentido, Daiatuba, acho que antes mais ou menos, que está para cá o Montemor, Escolinha está para trás, que tem essa escolinha aí, Montemor, para lá está Hortolândia, Montemor, Montemor, depois dessas árvores aí, Montemor, vamos descendo, vamos descendo e vamos, procurar aí, nos caindo pela frente aí, é tipo, bom, mas é mais ou menos isso aí, vamos procurar aí, aqui a gente vai procurando caindo, é isso aí galera, vamos agradecer aí a Deus aí, porque, Deus é muito bom, agora a pouco estava vindo ali, tinha dois cachorros ali, e a gente dá uma, uma tremida aí, não tem, nem machão não, e o cachorro, de fazenda fi, é bem complicado, porque você não sabe né, eu mesmo não sei né, qual a intenção dele, é proteger a, além da fazenda, a rua também que eu estou passando, e, dependendo do cachorro, eu já morro de susto antes já né, eu sou bobo ué, vou sentir a mordida dele, então eu já, já morro antes de susto já, é isso aí, eu e minha pequena aqui, a Green Bike, olha aí, já batizei de Green Bike, e, só vou filmar aqui no chão,